Transcrição e Legendas Pedro Negri Nunca percam medo Mas o que não sabíamos era que o nosso mundo estava prestes a mudar Vamos para a caverna! Cuidado! Vocês precisam ver isso Vamos até lá! Não! Onde nós estamos? Eu não sei bem Pai? Eu cuido disso E isso, pai? Te ama eles! Acaba com eles! Caramba, eles são doido! Estou adorando! Eu sou o Gai E esse é o braço Cozinheiro, conversador, navegador E também seguro a minha calça Temos que ir embora O mundo está acabando O que? O que estamos pisando vai acabar! Estou chamando de O fim Precisamos de uma caverna Eu posso ajudá-lo Venha comigo! A gente vai conseguir, pai Grudes ficam juntos Vocês dois não Está demorando muito! Temos que ir mais rápido Eu chamo de sapatos Eu adoraria! Cadê os meus pés? Cadê? Todos pra dentro Olha, essa cadena tem língua Irado! O que é isso? Fogo Está me mordendo! Se esconde Nossa grama alta E checa!